Marcha que a muralha cai, na glória Agora grita bem alto Grita que a muralha cai Enquanto você conta, não tem muralha mais Marcha que a muralha cai, na glória Agora grita que a muralha cai Grita que a muralha cai Enquanto você conta, não tem muralha mais Vamos marchar? Vamos marchar aqui, marcha o Marcelo Eita, olha só o meu primeiro Eita, olha Jesus Vai marchando porque a muralha já tá vindo Eita, o segredo é marchar O segredo é não desistir Vai avante, marcha na terra Enquanto você marcha, a muralha cai Em nome de Jesus, nunca bem forte, nem alto Josué, meu céu do Moisés é morto Assim como fui com ele Vem com você Josué, anda levanta Levanta o povo, santifica porque hoje Coisas não vai se refazer Josué, faça o que eu te ordeno Este negócio é mistério O que iria acontecer? Alçamos e neste muro vai cair Onde este povo está? E neste muro vai cair Vai, vai, vai Mas a camulalha cai Agora é a camulalha cai Eita, eita, a camulalha cai Enquanto você canta Não tem na comulada mais Mas a camulalha cai Agora é a camulalha cai Vem com a forte Eita, a camulalha cai Enquanto você canta Não tem na comulada mais Mas a camulalha vai cair Enquanto você dá glória aqui O teu glória começa a subir E Deus se levantou e a muralha desacou A marcha que a muralha vai cair Enquanto você dá glória aqui O teu glória começa a subir E Deus se levantou e a muralha A muralha do desemprega, a muralha da confusão A muralha da campira, a da perturbação Hoje aqui nesse lugar, o daelha vai dar Enquanto eu pulo da muralha aqui Deus se levantou e a muralha A muralha da campira, a muralha do desemprega Vai, vai, marcha que a muralha cai Agora, vai, 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 agora Fica que a muralha cai Enquanto você canta, não tem muralha mais Fica que a muralha cai Agora, vai, 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 vai Fica que a muralha cai Enquanto você canta, não tem muralha mais Levanta a mão pra cima e na mão pra Jesus E nesse caminho já caiu por terra Põe a muralha, coros de verde Põe a inveja Agora, vai, 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 vai Já caiu por terra Em nome de Jesus, canta A marcha da muralha cai Agora, a muralha cai Agora, vai, vai, vai Fica que a muralha cai Enquanto você canta, não tem muralha mais A marcha da muralha cai Agora, vai, vai, vai Fica que a muralha cai Enquanto você canta, não tem muralha mais A marcha da muralha cai Agora, 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 agora Agora, vai, 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 vai Fica que a muralha cai Enquanto você canta, não tem muralha mais Levanta a mão assim, ó Já caiu por terra Em nome de Jesus Senta, não tem muralha mais Fica que a muralha mais